Música Estamos aqui no jantar Hoje é o jantar mexicano Olha lá Tacos Cantinos Cantina Vai ser boa a comida mexicana Demais, vamos aproveitar É que todo mundo está dançando aqui Com música muito boa Vamos que vamos Vem comigo e vamos dar um jantar maravilhoso Ok Música 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 Esqueça tudo gente Eu comi já Dois pimentão Ardeu minha boca Agora a terceira Hoje não vai ter bebida, vai ter só pimenta Que arde Que arde Música 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 Gente não para de chegar a bebida mesmo O que é isso? Música Socorro A cara da tristeza Vem no cassino Faz essa cara Faz essa cara aí Olha lá Kaisar Tá jogando não? Tá jogando não? Meu namorado Aham Meu namorado é Bom dia Bom dia caraca Chegou um dos dias mais esperados Dessa viagem O dia de conhecer a ilha privativa da MSC Cruzeiros Aqui na Bahamas A famosa Ocean Kai MSC Marinha Reserve Agora vamos tomar um cafezinho E partiu Já tomei um café Eu tomo mais um Olha aqui gente Olha aqui Esse aqui Acabou Acabou de chegar agora Ó O mar azulzinho Lindo, maravilhoso E essa aqui é a vista Gente Tá chique demais né Então Venha comigo Que eu vou mostrar pra vocês Tudo Tamo juntos Partiu Nunca esquece que hoje é melhor dia 1 Mua A cara da tristeza Vem no cassino Faz essa cara aí ó Tá lá Caizar Tá jogando não? Minha morada Aham Minha morada é Boa tarde amigos Onde vocês estão? Terei um ótimo dia E uma ótima semana Não sei se fim da semana ou semana Estamos no meio da semana Então Terei uma ótima semana Terei um economy Terei um domingo Então Terei deus Haga Terei um bom Terei um bom Que a對對 É Tá Eu acho que não falo isso. Deixem-se. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma